Olha, foi muito emocionante, eu acho que foi o mais emocionante, porque eles vieram com aquele uniforme completo, todo mundo satisfeito, até aquelas crianças que chegaram a dizer que está com calor, todo mundo com a sua jaquetinha, com o seu tênizinho novo, sua roupinha nova, sua mochila. Eles chegaram muito felizes, muito avoraçados, querendo conhecer a professora, já querendo entrar na sala, a gente falava para eles terem calma, mas foi um ano de muita emoção para nós, em relação às crianças, porque eles vieram com muita vontade. E muita energia também, a gente pode perceber. Essa não falta, como eles vieram com energia, e já queriam conhecer as professoras, já entraram dentro da sala de aula, eles estão muito animados, e se Deus quiser vai ser um ano de bons rendimentos, pela vontade das crianças e dos professores, de toda a equipe, vai ser um ano de bons resultados, se Deus quiser.